Você está disposta a correr atrás do que te faz feliz? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Sempre fui apaixonada por esportes e fiz deles minha profissão. Mas foi na bicicleta que eu me encontrei. Se você acha que não gosta de se exercitar, acredite em mim. Você só não encontrou algo que gosta. Então, se arrisque. Busque algo que te faça bem. Não pelos outros, mas por você. É o que eu sempre digo. Suba montanhas. Não para que o mundo te veja, mas para você ver o mundo.